Bom, e daqui a pouco, daqui a algumas horas, ou aliás, já esta hora já começa a haver uma grande movimentação aí na zona da Baixa do Mindelo, na Rua de Lisboa, na zona da Marginal, para assistir aos fogos de artifício e também ao concerto que vai acontecer na Rua de Lisboa. Este ano Mindelo oferece dois concertos na Rua de Lisboa, ontem esteve completamente abarrotado e hoje não vai ser diferente. O Odeir Santos foi, esta tarde, assistir ao check-sound dos artistas que vão atuar daqui a instantes. Rua de Lisboa, na tarde deste domingo, com os artistas a fazerem o check-sound. LG, que gosta de estar em Cabo Verde, pedisse entrar num novo ano no centro da cidade do Mindelo, ter um gosto especial e vai dar o melhor de si no show de Logo Mais. É melhor vos outros preparar para manter uma surpresa para vos outros tudo. Mas LG sabe que, por exemplo, tem o seu fã ali, não percebe ali, pessoas bem trafóis, e o nosso cantar que tem muita mais gente aqui também, né? É, muito contente, é muito nascente. De terminar os anos nascente, primeira vez que me tive que cantar no fim do ano nascente, sou muito contente, Rua de Lisboa, top. Estado ali nascente, o que ele te significa para a Boa, LG, enquanto artista? Tchau. Tchau, coisa, Sancente, é Sancente, toda a gente está construindo Sancente, então me tenho que dar aquela mesma hora de mim, para o povo que o povo sabe. Muito gostei de estar na Cabo Verde, vou dizer a verdade. Até que lá me comecei a investir, até na Sancente também, me deu um prédio, lá que eu estou a fazer, ali na Madeira Zin, só, mas eu também olhei mais vezes na Sancente. Antes de LG e Biltzguila, sobem ao palco serenata e convidados, Crioulo Kings, George e Nelson Freitas e Plutónio. A parte sonora garante que o espetáculo será bom. Hoje não tenho quatro grupos, onde não tinha três, apesar de um pequeno atraso, porque ali é rua de Lisboa, não saber, tem dificuldades às vezes na fechar rua e tudo, mas não comecei duas horas de atraso ontem, mas eu não consegui pôr tudo com estes três grupos a atuar. E hoje, claro, terceiro, ainda mais melhor. Pronto, fui até quase sete horas pelo manhã, seis horas pelo manhã. Está preparado para essa maratona? Não saber, quando chegar na casa, um quarto para sete. Nunca estou vizinha para a hora. E, portanto, é não começar na hora. E hoje já não está meio caminho andando. Portanto, nós não está começando, portanto, logo após o beat, e tudo vai na hora. E a nota também tem um som abrasador para tudo quem está na cidade de Vendelos também ouvir, não é? Mais jovem do que em agosto, porque é um gajo de equidade, há que até dar para ouvir música muito alta, mas é até satisfazer o público. Para além do palco principal na rua de Lisboa, nos intervalos das atuações, haverá DJs em frente ao mercado municipal. Na Praça Dom Luís ou Praça Sisse, uma empresa de eventos tem montado uma estrutura que tem DJs também. Antes das músicas, a meia-noite tem fogos de artifício na Avenida Marginal. A estrutura já está montada.